Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 1º de outubro de 2020. Estamos trabalhando aqui com a disciplina de redes de computadores 1, curso de tecnologia em sistemas para a internet, UTF-PR, campus Guarapuava, Paraná. Este vídeo é uma continuação, já estávamos aqui configurando esta topologia, ela já está funcionando, roteamento até o SPF, todos os dispositivos estão se comunicando. Apenas no último vídeo não divulgamos ainda esta rede no roteador B. Podemos ver isso até utilizando o comando traceroute, do desktop X para o desktop Y. Então vejam aqui, traceroute 200.00.42, 33 é o A, 17 é o E, 13 é o D, 9 é o C, 42 é o desktop Y. O mesmo acontece com o caminho contrário, se eu fizer aqui um traceroute 200.00.34, que é o desktop X, 41 é o C, 10 é o D, 14 é o E, 18 é o roteador A e 34 é o desktop X. Vamos consertar já, então vamos fazer este caminho convergir para configure terminal, vamos divulgar a rede que faltou divulgar, que foi a rede network 200.00.4 barra 30 área 0. Claro, preciso entrar no modo de configuração do roteador, que é o router SPF, agora deve funcionar aqui o comando de network, muito bem. Bom, enquanto deve estar convergindo já, este caminho, aqui já posso verificar show IP SPF route, e vocês vão ver que eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete rotas, são sete redes, tenho sete rotas, todos já estão aparecendo. Vamos ver aqui no roteador C, show IP SPF route, já estão aparecendo as sete rotas. Aqui tem uma coisa interessante, vocês podem ver que para a rede 16, o roteador C, ele tem dois caminhos, ele pode ir pelo roteador B ou pelo roteador D, então ele já tem um caminho empatado aqui, que é um empate, vamos ver qual é a rede 16, ou seja, o roteador C pode chegar aqui nessa rede pelo roteador B ou por baixo pelo roteador A. Muito bem, vamos fazer um 3 route de novo aqui, veja que agora tem quatro saltos, 33 é o A, 2 é o B, 6 é o C e 42 é o Y. Caminho contrário, 41 é o A, perdão, 41 é o C, 5 é o B, 1 é o A e 34 é o Desktop X. Beleza, então este caminho já está pronto. Vamos recapitular aqui o que a gente fez nos vídeos anteriores, nós fizemos uma configuração do protocolo RIP, o RIP utiliza o endereço de multicast 224.00.9, que é a classe D, nós fizemos um teste de perda ali, então as perdas que ele teve foram 1.745 pacotes, se não me engano, se não me engano, isso levou ali aproximadamente 3 minutos para convergir ali para o caminho normal. Vamos comparar com o SPF, vamos ver quantas perdas nós teremos. Para isso eu vou lá no Desktop X, vou deixar aqui um ping ativado, no intervalo de 100 milissegundos, ou seja, 10 pings por segundo, para o Desktop Y. Muito bem, aqui eu posso conferir, opa, vamos fazer um TCP dump aqui para ver, capturar esse MP, ver se o ping está chegando aqui, vejo que o número de sequência está incrementando, muito bem, então o nosso ping está ok. Vamos causar uma falha, no vídeo anterior a gente fez também uma falha com o protocolo RIP, nos vídeos anteriores, vamos causar uma falha entre o roteador B e C, ou seja, apenas derrubar uma interface e ver esse caminho sendo modificado novamente aqui, entre o roteador A e B, vai começar a encaminhar para o roteador E. Então vamos lá. Interface TH0, chute down deve derrubar a interface. Então aqui eu der um enter aqui, chute down, vamos ver o ping, vamos parar o ping aqui, vamos observar, vejo que teve duas informações aqui de ICMP de rede inalcançável, nós tivemos 614 pacotes transmitidos e 612 recebidos, isso quer dizer que a gente perdeu dois pacotes. Nossas perdas foram de dois pacotes, aproximadamente 200 milissegundos. É isso aí, vejam que o SPF, no nosso teste aqui, ele teve uma perda muito menor do que o protocolo RIP. Por que isso ocorre? O protocolo RIP é um protocolo de vetor de distância, então ele simplesmente copia a tabela de roteamento para o roteador vizinho e a cada 15 segundos, ali ele faz, perdão, a cada 30 segundos ele envia uma cópia da própria tabela de roteamento. Por isso o vetor de distância, a tabela de roteamento é um vetor e a distância para as redes, só que se quer alcançar a distância, é medida em métrica de saltos. Já o protocolo SPF, ele é um pouco mais inteligente, ele tem, ele age mais inteligente, digamos ali, ele mantém ali o estado do enlace, se o estado do enlace está ativo ou inativo. No caso, se ativa ou desativa o enlace, ele faz uma mensagem para todos os roteadores. Então no momento em que a gente derrubou a interface entre o roteador B e C, o roteador B e C eles mesmos já notificaram os roteadores vizinhos imediatamente para ali remover aquele estado daquele enlace, ou seja, aquela rede conectada àquele enlace, para que aquela rede fosse removida. E assim a topologia de roteamento convergiu mais rápido. A gente pode ver ali que o SPF é a opção favorita hoje dos provedores, a maior parte dos provedores utilizam o protocolo SPF dentro das suas redes. Tem o protocolo proprietário, a Cisco, que é muito bom também, o EIGRP. Também tem mínimas perdas ali na hora de convergência. E o protocolo HIP tem uma demora maior. Ainda mais aumentando a topologia, esse tempo de convergência demora mais para ele conseguir. Então fica um tempo maior ainda. Mas o protocolo HIP tem até um tempo considerável, dependendo de uma rede pequena, em que se quer manter um protocolo simples de configurar e de instalar. Então às vezes uma rede pequena ali pode ser útil. Por exemplo, uma ligação ali entre várias unidades, vários blocos de uma universidade, poderia-se utilizar o HIP com caminhos alternativos. E no momento em que falhasse a comunicação por um bloco, o outro bloco assumiria ali, o roteador do outro bloco assumiria o roteamento, o novo caminho. Com uma perda aí não muito grande, três minutos até um tempo aí, digamos que é possível ali esperar para a rede retornar. Bom, vamos verificar como que ficaram as tabelas de roteamento. Então nós vimos aqui que são a tabela de roteamento do SPF, tem sete rotas, mas vamos ver aqui no roteador A, vamos mostrar novamente aqui a tabela de roteamento, show IP o SPF ROT, aqui o roteador A, opa, aqui ele tem mais detalhes, ainda não é o que eu quero verificar, é show IP o SPF ROT, então aqui está, quero alcançar a rede 200-0-0-40, por quê? Porque é ali que, nesta rede que está acessível ali o host Y. Para chegar nesta rede 40, a métrica é 40, e o roteador, o gateway é o roteador E, então ele vai para o 200-0-0-17, que é pela interface TH1. Por que a métrica 40? Então vamos verificar aqui como funcionam as métricas, então o RIP ele utilizava, ele utiliza a métrica de saltos, certo? Agora o SPF, nós vamos ver qual que é a métrica dele. Se a gente for investigar em documento RFC, o SPF tem documento RFC também, a 23, 28, se não me engano, que especifica ali como funciona o protocolo versão 2, o SPF, então aqui o SPF versão 2, qual que é o estándar, cadê? É 23, 28, certo? Se a gente abrir aqui, ler com mais cuidado aqui o documento RFC, a gente vai ver que a métrica, ela é basicamente ali tratada como métrica, uma informação arbitrária. Então isso aí fica em aberto ali para implementação dos fabricantes ou do desenvolvimento do sistema operacional, mas um fabricante aí que tomou a frente e utiliza bem essa métrica foi a Cisco. A Cisco utiliza a métrica SPF como largura de banda, tanto que a gente colocar bandwidth aqui, não tem relação com a métrica dentro da própria RFC, tem uma vez só a palavra bandwidth. A métrica é largura de banda, mas isso não é não por RFC, mas porque os fabricantes costumam seguir o mesmo modelo da Cisco, medir a largura de banda entre as interfaces para utilizar como métrica. Então aqui nós temos o 40, esse valor 40 é um valor acumulado, como que é calculado esse valor? A Cisco tem uma métrica de referência que ela divide um valor, essa métrica de referência começou com 10 elevado a 8, que é como é utilizado aqui no nosso SPF, esse 10 elevado a 8 pode ser modificado. Então 10 elevado a 8 eu divido pela largura de banda da minha interface, então essas interfaces aqui estão configuradas com 10 megabits, então são 10 mil cabits, são 10 milhões de megabits. Se eu dividir 10 elevado a 8 por 10 megabits, eu tenho o resultado 10. Isso quer dizer que eu tenho 4 enlaces com 10 megabits para chegar até o destino, então por isso que eu tenho o valor 40, certo? Então aqui está o 40, notem que quando eu acessar o roteador aí, agora para verificar a tabela, show IP, o SPF, o ROT, e esse 40 vai reduzir para 30, porque 200, 0, 0, 40 vai para 30, porque a gente já passou por um enlace, agora vai para o roteador D, que é o número 13. Então 30, agora vamos para o D, roteador D está aqui, show IP, o SPF, o ROT, mesma coisa, vai diminuir para 20, porque são dois enlaces de 20 megabits para chegar até lá, e aqui no roteador C, show IP, o SPF ROT, que já é o destino, o custo é 10, porque já está diretamente conectado na ETH2, então 10 megabits é o custo para chegar até o desktop Y, certo? Por isso que apareceu lá o número 40. Verificando então a tabela de roteamento, seria o comandinho show IP ROT, show IP ROT, e vejam que a distância administrativa, vamos marcar aqui também, para a gente ver a distância administrativa, a distância administrativa do protocolo RIP é o valor 120, isso aqui é um valor padrão já, já está determinado lá na IANA, que é esse valor, e a distância administrativa do SPF é 110. Nós temos na verdade aqui, quatro distâncias administrativas para trabalharmos, veja que aqui nós temos a letra O, o SPF, que é só para a gente relembrar, a letra R é o RIP, eu vou colocar aqui as distâncias administrativas, a distância administrativa a zero, é a mais alta prioridade, são as redes que estão diretamente conectadas. Depois, das distâncias administrativas, nós temos o valor 1, que são as rotas estáticas, as que a gente fez até os trabalhos anteriores, as rotas estáticas, vou colocar um conf aqui, porque esse número pode ser configurável, por exemplo, eu poderia criar uma rota estática, fazer um roteamento estático e usar o SPF, se eu colocasse ali o valor, digamos, 130 em uma rota estática, uma distância administrativa 130, faria com que essa rota não fosse preferencial, mas o SPF fosse preferencial. Então, seria um exemplo aí, a rota estática tem preferência, mas a gente pode mudar essa preferência dela. 110, a gente vê aqui que o SPF é preferencial, e depois nós temos aqui o 120, que é o protocolo RIP. Isso quer dizer que se eu tiver aqui no mesmo roteador, tanto o RIP e o SPF operando, eu posso colocar apenas, posso colocar os dois para operar juntos, e o SPF tem prioridade. Então, a rota estabelecida pelo SPF é a escolhida. Então, aqui está a nossa tabela de roteamento. Muito bem. Na sequência, nos próximos vídeos, nós vamos fazer mais alguns testes e explicar melhor como funciona o protocolo SPF. Pessoal, obrigado pela atenção. Até lá. Tchau.